O Lucy Fractor foi confiscado pelo diretor da escola. É, tá na sala dele. Então, vamos pegá-lo de volta, é fácil. E, tecnicamente, ele é o vice-diretor da escola. Então... Certo. É, fica mais fácil. O Lucy Fractor é a maior ameaça que nós vampiros já enfrentamos. Vocês têm um dia pra recuperá-lo. Ou vamos invadir a escola. E não vão querer isso. Então é uma ameaça. Tudo bem. O externo vai causar problemas. Há 200 anos, Whitechapel tem sido uma vila de lixo super natural. A Ordem construiu essa cidade. Chegou a hora de pegar. Atrasado para o trabalho. Ah, Colé, tem que estar aqui. Você olhou em L de Lucy Fractor? Não achei. Mas achei o DNA Detector de Guardas. E o nosso capacete psionico. E o olho de Zartac. Impressionante quanto material mágico o Stan tomou de nós. Ah, cara, eu achei. O Lucy Fractor? Não, melhor. O meu frasco imortal. Com suco infinito. Penny, não é isso o que estamos procurando. É mesmo? O que estão procurando? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Can't see Os seus objetos de nerd ficarão no meu escritório até o fim do ano E você vai ficar no castigo até o sol se pôr Agora já pra classe Eu tenho que ir, Carol O terror tá começando a vazar Aquilo foi um erro Ainda pensando no nosso encontro ontem à noite, hã? Não, eu e o Beni estávamos... Peraí, o quê? Acha que o nosso encontro foi um erro? Bom, acho que sim Se você acha... É, com certeza Acho que às vezes é preciso experimentar Para saber o quanto é horrível, não é? Ah, certo Isso É O quanto é horrível? Você mesma disse que foi um erro Foi meio que brincando e achei que ele não concordaria tão depressa Que seja, você experimentou por algum motivo e olha o que aconteceu O jantar foi arruinado, todos foram atacados por um monstro invisível E tem uma pedra que pode matar todos os vampiros Aprendeu? Não saia com malucos Uhul Beni A Sara disse que o nosso encontro foi horrível Uhul, que dureza É, e eu disse que foi um erro Ai, cara, que dureza ao quadrado Eu sei Eu fiquei tão confuso que concordei com ela Não acho que o encontro foi tão ruim Tirando... Tudo o que aconteceu Se minha experiência com garotas me ensinou alguma coisa Foi a ir embora e ignorar É o que elas fazem comigo Tem razão? Superar a parte pessoal É Eu podia pedir para a Sara ir para o escritório do Stern Para recuperar o Lucifractor Ela estaria com ânimo para te ajudar Porque ela te deu fora Ou você deu fora nela Mas tanto faz Foi um rompimento Então anda logo Eu não quero ficar sozinho na aula de geografia, ouviu? É Você está quase lembrando onde fica a Suíça Eu estou chegando perto, não estou? É Pelo menos você não está mais apontando para o oceano Sara 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 Parece que alguém quer mais conversa embaraçosa com você Ela não quis falar comigo Olha Se minha experiência com garotas me ensinou alguma coisa É que você nunca chega a lugar nenhum falando com elas Não funciona comigo Faz sentido Então Como é que a gente vai pegar o Lucifractor? Bah Anel protetor O Stern o tirou de mim antes que eu pudesse experimentá-lo Mas em você e quando fomos pegos hoje de manhã É só O Zari parece com quem quiser É Quem vai impedir que o Stern entre no próprio escritório? Castigo Super castigo Chapéu veio Vê Se aprende melhor Você se acha tão legal, Brady Tão legal e maltrata o Bailey Quando é óbvio que ele é muito mais incrível que você Está fora da equipe de futebol Para sempre, entendeu? Se vira Vocês Estão dispensados Querida secretária Você trabalha demais Tire o dia de folga Oh Oi Oi Pensei que estivesse condenando os atrasados ao castigo Eu preenchi a minha cota ontem Então está sonhando Não, não estou Então um anel serve para isso Eu nunca pensei em experimentar Posso explicar Ah Eu sei que você pode Eu sou um feiticeiro Procuramos uma pedra mágica E o Ethan é vidente Benny Você demorou demais E a propósito Se alguém perguntar Você tem um problema de bexiga Chamado de... Procurei no escritório do Sterne Nem sinal do Lucifractor Mas Eu achei isso É pra você Eu nunca imaginaria que você tem visões Ou que soubesse a respeito do Lucifractor A brigada de vampiros roubou o Lucifractor da minha família E aí tomaram a cidade de Whitechamp Agora que tem um Vou recuperar o outro O meu avô Galen Sinestero Teria muito orgulho de mim E se está pensando em me atrapalhar Olha só As próximas atrações Benny O Sterne sabe de nós E ele sabe onde o Lucifractor está Ele fez alguma coisa com você? Não Mas Claro que você tem algum Plano brilhante pra detê-lo Qual é? Me conta tudo Eu não tenho um plano Ele é mais difícil do que tudo que já enfrentamos Obrigado pelo elogio não solicitado Mas Mesmo assim Tão exato Ethan Você está bem? O que O que aconteceu com você? O que? O que aconteceu com você? Foi só um encontro desastrado A sua mãe disse que você está pirado Põe pra fora se você quiser Cara Eu não vou te abraçar Mas Podemos conversar Me mostra as suas mãos Agora São as mesmas da última vez Bom É que na última vez que eu te vi Você era o Sterne Ele estava com o seu anel Sei Tudo ficou escuro depois que eu entrei no escritório dele Acordei faz pouco tempo em casa De alguma forma fiz um sanduíche do mal Mas eu não sei o que tinha nele Estranho Está todo mundo morto, Benny Está todo mundo morto Eu vi Ethan Relaxa, cara Primeiro Você vê gente morta? Benny Cara, eu estou bem Não Você não está Eu estou sim Vou pedir pra vovó dar uma olhada no seu cérebro Isso é novidade Estão esvaziando as prateleiras Devem ser preparativos pra pintura Eles sabem que o Lucifractor foi encontrado E estão fugindo Você Você foi promovido à guarda Assuma o posto na porta da câmara interna Legal Eu posso gritar Alto lá E se alguém aparecer eu Quem está aí? Legal A sua amiga Sarah nos desertou também Ela está se recuperando de um encontro desastroso O Ethan É um bebê chorão Se ele não achar o Lucifractor Não vai ter olhos pra chorar Alguma coisa? Sim Na cabeça? Sim E é grave? Desculpa Ethan O medo que te aflige é muito forte Vamos todos morrer Olha pra mim Agora O que você está vendo não é real Não tem um respeito atravessado na minha cabeça Na verdade Você não tem cabeça É a Sarah Eu tenho que tirá-la de Whitechapel Temos que sair todos Não Temos que ficar Precisamos falar com ela Estamos prontos Ethan Olhe pra Sarah O Sarah O Sarah quer que você tenha medo Por quê? Porque ele sabe que você pode detê-lo Você tem que achar algo mais forte que o seu medo A Sarah é quem você mais quer proteger Mas eu sou o melhor amigo dele Bom, seja qual for essa bobagem de adolescentes Vocês dois se importam um com o outro E podem acreditar em mim Isso é mais forte que qualquer mágica que Stern possa ter posto nessa mensagem Vejamos do que se trata O que está vendo? Eu não devia estar tendo essa visão E não teve Você está na minha mente Suas habilidades estão crescendo Essa mensagem devia ter te deixado confuso como fez comigo Mas isso é... Isso é demais pra mim Preciso descansar Você tem que lutar contra o seu medo Você é mais forte do que pensa Você pode vencer O que aconteceu? Vovó? O que que ela tem? Mágica do Stern Ela vai ficar bem Mas pode ser que demore um pouco Estamos sozinhos E agora? Vamos atrás daquele capanga mostrar qual é o placar Não deve ser tão difícil Os palitos deles são horríveis Né? Altumar! Quem está aí? Mostra de demônio Vice-diretor Stern Esperei tanto por isso Pensei que seria mais difícil O vice-diretor Stern está lucifrando todo mundo O vice-diretor Stern? Quero quebrar a espinha dele desde que ele fechou o clube sombrio da escola Não! Você será absorvida pelo Lucifractor Ele que fique com essa cidade Ele é humano Podemos simplesmente voltar quando ele morrer de velhice Se vai ter uma luta Quero estar aqui com os meus amigos Eu não vou deixar a Sarah se o cara quer acabar com a gente Vocês dois virão amigo Não é mesmo? Sim Whitechapel que cuide de si mesma Bom, querem saber? Tem limite pra tudo Cara, já enfrentamos tudo quanto é maluquice por aí e sempre ganhamos Bom, na maioria das vezes quase perdemos Mas isso não importa O que importa é que você tem condições pra isso Sempre teve Então se anima! Acabo de falar com a Erika Ela não dizia coisa com coisa Tá saindo da cidade com o Rory E todo o conselho de vampiros tá fugindo Ethan Precisamos da sua ajuda Se não detivermos o Stan Sabe lá o que vai acontecer com a gente Olha Eu não posso deixar isso acontecer com vocês A sua avó disse Que eu tinha que achar algo mais forte que o medo E acho que encontrei Aqui Tá sentindo isso? Cara Estamos tendo um momento Estou bem Desde que eu mantenha o medo afastado Podemos fazer isso Vamos lutar contra o mal sozinhos Então acho que não dá pra forçar o exílio de ninguém Pessoal Não vão surtar Eu pensei E essa é a nossa melhor chance Tá? Sarah Tá na cara que não tão contentes em me ver Você mordeu meu melhor amigo E me forçou a chupar o veneno pra fora Sabendo o que isso causaria E eu gostaria de lamentar isso Mas vocês sabem que eu fiz coisa muito, muito pior Depois O homem que está com o Lucifractor É da família do feiticeiro Que você liquidou há 200 anos Vingança da família Sinestro Que chocante Como conseguiu deter o super bisavô dele? Ele adorava o poder Adorava ficar se mostrando Eu deixei que ele liquidasse a maior parte do meu grupo Com o Lucifractor Enquanto eu fui sorrateiramente por trás E suguei até secar Eu não disse que fiz coisas piores Aguardaremos aqui Nós devemos segui-la Ela dá muito medo Não sei, não foi ideia sua? Me sigam Vocês querem me seguir Sim Eu quero te seguir Sim, seguir Estamos um pouco atrasados para a festa Para onde eu estaria? Para o chamador Que usamos para nos comunicar com outros grupos Mas ele pode usar para irradiar o Lucifractor Pela cidade toda de uma vez Eita Que bom que você conseguiu Eu cansei de ver tanta gente morta Tem um que eu gostaria de ver O Ben? Eu e o Ben tivemos uma conversa Quando eu surpreendi no escritório Bom Na verdade é uma conversa unilateral Cuide dos seus amigos para mim Você é um bom rapaz Ben? Nós temos que acabar com o Ben É uma perda aceitável Não é não Onde está a graça? Que coisa é essa? Depois que a câmera mágica Transformou o Ben em malvado Ele me mandou um e-mail Dizendo Em caso de Ben em malvado Abra Eu nunca pensei que ia usar Mas Não, não me machuca mais Sabe Pouca gente pode tirar a capa E você não é um deles Agora eu vejo a semelhança A figura do velho Galen Sinestero Mas Agora com a cabeça O que você sabe sobre ele? Eu lembro do gosto do sangue dele Mesmo depois de 200 anos Nossa Eu vou me divertir com isso O que é isso? Estou na sua mente Você é mais forte do que eu pensava Mas não tão forte quanto eu Você não é forte O Lucifractor que é Você tem medo de perdê-lo Da mesma forma que tentam me fazer sentir medo Sinto isso Eu não tenho medo de nada Em dois séculos Ninguém teve o poder de fazer o que estou a ponto de fazer Você não vai fazer nada O poder está nele Não em você Você não é nada Para de dizer isso Posso tirar toda a energia disso E aí o poder ficará comigo E aí posso me livrar dessa bugiganga Não sabe lidar com isso Está com medo Já basta Para Posso sentir o poder A escuridão mais profunda Você é um tonto Nunca vai conseguir me deter Estou sentindo o poder Segundo encontro legal Na nossa velocidade O que eu perdi? Você até veria o fim Mas vamos partir agora Vamos lá Depressa Vamos depressa Vem, Benny Não tem limite Nenhum limite Se era para a gente fugir Não devíamos estar Fugindo Tipo Para longe Silêncio Estamos aguardando O que? Daquilo Está feito Nossa, bela explosão O Ethan e o Benny Vão ficar tristes Se perderam isso